Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Ai, gente, olha a minha cara de sono. Tá muito cedo, muito cedo, muito cedo. Eu acabei de acordar. Agora são... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ai, não consigo ver. Mas é, tipo, 4 horas da manhã. E eu tô aqui me arrumando, que a gente vai viajar hoje. Vamos pra Ilha Bela. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, perguntando se vocês queriam um vlog dessa viagem. E é isso. Ontem foi 7 de setembro. E hoje é a madrugada do dia 8. E a gente vai dar uma viajadinha. Primeira vez viajando com o meu boy. E vai ser muito legal. A gente vai junto com a família dele. O pai dele. A mãe dele não vai. Mas o pai dele vai, o irmão dele e alguns amigos. E é isso. E... Já aproveita e deixa o seu like aí no vídeo. Comenta se vocês estão gostando dos vlogs. O que vocês estão achando. Que tipo de vlog vocês querem que eu faça. Tá bom? E é isso. Bora lá fazer chapinha. Porque eu tô cansada. Gente, eu terminei a chapinha. Eu queria mostrar pra vocês aqui minha mala. A gente já deixou tudo pronto, né? Porque como a gente já sabia que ia acordar de madrugada... Então, aqui tá tudo arrumadinho já. Aqui tem algumas roupinhas. Pequino, enfim. Tô levando roupa de cama também. Vou levar travesseiro, enfim. Aquelas coisas, né, gente? Tudo que a gente precisa pra viajar. Essa é a minha mala. Essa é a mala do Luiz. Mas tudo bem. Temos um gatinho bonito aqui. Não liguem pra bagunça aqui, tá? Porque a gente vai levar essas coisas. Deixei já separado também uma roupa pra eu colocar. Porque, né, precisa ir com uma roupinha confortável. E a gente deixou separar também esses negocinhos de porno pescoço. Que é uma salvação quando vai viajar. Sério. A gente tava separando agora algumas coisinhas aqui. Ainda vou separar, na verdade, algumas coisinhas pra levar pra cozinha lá. Eu vou levar a minha airfryer porque vai ser muito útil. E vou levar uma papinha, gente. Eu amo papinha. Sério, amo. Vou levar pra eu comer. Se me der vontade de ir lá. Enfim. E é isso. Vamos terminar de organizar rapidinho as coisas. Que o pai dele vai vir aqui. Minha cachorrinha a gente vai deixar lá na casa da mãe dele. E os gatinhos vão ficar aqui mesmo. Porque eles se viram sozinhos. A gente só vai deixar com ração e água. E eles se viram. Estou ansiosa pra essa viagem. Confesso. Porque vai ser nossa primeira viagem juntos. E é isso. Eu já fui pra Ilha Bela uma vez. E eu acho que já foi algumas vezes também. E é um lugar bem legal. E vai ser divertido. Galera, já estou pronta. Já coloquei esse lookinho aqui. Que é um lookinho do Luiz. E é um lookinho bem... Né? Esportivo. Estou parecendo de quebrada. Mas está ótimo. É bem confortável pra viajar. E estou levando essa bolsinha também. Com algumas coisinhas. E a gente já está descarregando as coisas. O pai dele já chegou. Então a gente está com um pouco de pressa. Vamos descarregar as coisas. Que a gente vai lá na casa dele ainda deixar a minha cachorrinha. É isso. Chegamos aqui na casa do Luiz. Estou aqui gravando já no espelho da mãe dele. A gente pegou algumas roupas que estavam aqui. Que a mãe dele tinha lavado pra gente. Porque... Enfim. A gente não estava conseguindo dar conta de lavar tanta roupa lá em casa. Em apartamento, né? Sabe como é? Enfim. E aí agora a gente está só arrumando algumas coisinhas no carro. E já vamos ir já. Aqui tem vários gatinhos. Perdidinhas. Tem mais uma aqui dormindo. Estou formando gatinho. Essa daqui é a Luna. Ela é muito linda. Mas ela morre de medo. Enfim. Vamos terminar de ajeitar aqui. E bora. Se tivesse que fosse para colocar o carro que estava 90 por hora, eu tinha dormido. Estamos aqui. Na balsa. Na fila da balsa, na verdade. O Luiz está aqui no banco da frente. Estou aqui no banco de trás. E está uma filhinha. Está uma filhinha para entrar. Provavelmente vai demorar aqui uns 30, 40 minutos, acho, para a gente conseguir entrar, né? Você acha que vai demorar isso? É. Parece que é a espera de meia hora mesmo. Meia hora? Acho que na próxima embarcação a gente já entra. Na próxima a gente já entra, talvez. Então, é isso. Estamos esperando aqui. E quando a gente está lá, eu mostro para vocês. Gente, a gente está aqui na fila da balsa, né? Que eu falei para vocês. E passou um moço vendendo esse repelente aqui, que é o Citroilha. Que dizem que é o único repelente que funciona aqui em Ilha Bela. E eu estava assistindo o vlog da Carol Pinheiro e da Maki. Que elas vieram aqui para a Ilha Bela esses dias atrás. E aí ela falou que ela até comprou pelo Mercado Livre dela. Só que aqui na fila da balsa vende. E é bem mais barato do que no Mercado Livre. 30 reais. Na verdade era 34, né? Ele deu um desconto. Peçam desconto se vocês passarem por aqui. E é isso. E ele é cheirosinho, é de citronela. E eu espero que funcione. Vou fazer um mini tour aqui do local para vocês verem. Então aqui... Deixa eu já começar pela entradinha, né? Para vocês verem. É bonitinha a entrada, ó. Aqui tem uma parte da churrasqueira. Já vou mostrar a parte da churrasqueira. Porque ela é pequenininha, simples. Tem uma mesinha aqui. Algumas coisinhas ali. Parte da churrasqueira. E aqui tem um menino no balanço. Na rede. Ah, e aqui já entra direto para a sala. O grande. A televisão, a mesa. A gente já fez comida. Eu já fiz comida. Já fiz. A gente fez cachorro quente hoje. Cozininha simples. Bastante coisa que a gente trouxe. Aqui para a direita tem um banheirinho. Banheirinho. Tem espelho aqui também. E para cá tem um quarto dos meninos. Que eles estão ficando aqui. Tem três camas. Vou mostrar a vista para vocês. A janela é bem bonita. Eu quero muito tirar uma foto aqui. E aí tem vista para a casa do vizinho. E aqui tem um lugarzinho. Enfim. E o quarto que eu e o Luiz estamos ficando é esse aqui. Já está cheio de baderna aqui. Vocês estão vendo, né? Mas enfim. E aí tem vista para outra casa. E aqui é a parte de baixo da casa. E o nosso quarto é suíte, ó. Tem um banheirinho. E o box é enorme. E olha o tamanho desse box, sabe? É gigante. Outro espelhinho. Tem um armário também. E aí lá embaixo... Deixa eu mostrar para vocês. Na verdade, pela janela que dá para ver. Aqui embaixo, ó. Tem um ar-condicionado. E lá embaixo tem mais um quarto. Lá embaixo tem mais um quarto. Só que eu não vou conseguir mostrar para vocês agora. Porque está fechado. Mas quando eu for lá de novo eu mostro. E é isso, gente. Os meninos já foram para a praia já. Para tudo isso. Agora a gente já está arrumadinho. E a gente vai também. E está muito calor ainda bem. E aí 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 Ó, ficou bonito agora, hein? E aí E aí E aí, o cachorro, mano. Ele pegou mais um aqui, gente. Ele pegou dois peixes enormes. E... É peixe espada, né, amor? Não dá para ver direito aqui. Acende aí para conseguir iluminar. Mas, gente, eles são enormes, enormes. Sério. E aí, gente. E aí, olha só. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente, olha o tamanho do SuperSérie. E aí, gente, olha o tamanho do SuperSérie, está todo enrolado aqui. Mas é enorme, gigantesco Ih, que legal Agora vem, agora tu vem Agora já era, pai Agora vai ser um barão Segura aí, você vai juntar a vara Escapar de novo, pelo amor de Deus A plateia Vou até sair de lá, mano Deixa eu já calar dedo Ó, louco, tirou até o boné, mano O bagulho ficou sério Pegou Mais uma Ai, minha pessoa tá pequena Vai, vem Quem era o louco? Quem era o louco? É, hoje tava gostoso, né? O que que é? Outro peixe de para? É bravo? É, já Mano, eu vou ficar aqui, mas nem foder Que ele puxa essa vara Foi na luz, ele é... Lumia? Lumia? Olha as portas Olha, ele é holocausto Hora da janta Hora da janta Agora, a gente adiantou Vocês viram um pouquinho aí da janta E agora a gente vai dar uma saídinha E na cidade, né? No centro da cidade Talvez a gente estiveram em alguma sorveteria Talvez, não sei Até sou eu Informações necessárias E é isso O pai do Luiz acabou de chegar aqui, gente Vocês acreditam que ele tava pescando até agora? Ele foi pra lá Tipo, super cedo Há seis horas, acho Já é dez horas Gente, acabei de fazer esse take aqui do vídeo E não tava gravando Mas enfim Vou falar de novo o que eu falei Acabei de chegar em casa Já coloquei meu pijama Já esculpei o dente Já arrumei a câmera E já vou deitar E eu esqueci, gente De filmar Lá no centro de Ilha Bela Vocês acreditam? Mas Basicamente a gente foi numa sorveteria Comer um sorvete E entrou no carro e veio embora Então não teve muito também o que fazer Não tava muito cheio Não tava tendo muita coisa Porque hoje é só um dia normal de semana, né? Não é feriado nem nada Então não tinha muita gente Não tava de boa A gente tá muito cansado Nossa, eu tinha falado pra vocês Porque daqui a pouco faz 24 horas Que a gente tá acordado Eu não dormi desde as 3 horas da manhã Das 3 e meia da manhã Tipo, dormi 10 minutos no carro Então assim, tô cansada, exausta E agora a gente vai descansar Porque amanhã vai ser um dia muito legal Mais um dia aqui de viagem E também amanhã vai chegar com o pessoal aqui E é isso Tô ansiosa Então boa noite E até amanhã Bom dia, gente Estamos aqui já tomando o cafezinho da manhã Tô fazendo café E o Luiz tá fazendo o pãozinho Bisnadinho, ó Com requeijão Pra gente comer E é isso O pessoal já acordou mais cedo Já tomou café Só que A gente acordou um pouco mais tarde Tô fazendo agora E a gente tá decidindo ainda O que que vai fazer hoje Pra onde vamos Hoje é dia 9 Já são 9h26 Vamos comer e decidir Pra onde a gente vai Estou aqui toda vez untada No protetor solar Acabei de passar 1kg de protetor solar No meu corpo e no meu rosto E a gente é engraçado Vamos chamar Repelente aqui também Porque tá difícil aqui Estamos chegando aqui Vou procurar meu irmão Que já tava aqui na frente Mas é legal Tem um pier legal E o kiosk que a gente fica Ali achei Ali achei O que vai fazer hoje E o kiosk que a gente fica E o kiosk que a gente fica Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.